Se te miro, chiquita, me cerca Vendo na cabeça Se te miro, chiquita, me cerca Vendo na coração E quando bailas comigo e guapa Vendo na cabeça E quando bailas comigo e guapa Vendo na coração Vendo na cabeça Vendo na coração E quando bailas comigo e guapa Se te miro, chiquita, me cerca Vendo na cabeça Se te miro, chiquita, me cerca Vendo na coração Vendo na cabeça Vendo na cabeça Vendo na cabeça Vendo na cabeça Vendo na cabeça